E ao nosso lado, a nossa visa, a visa do pequeno Davi, Maria Bispo que vem hoje com todos os familiares, né Dona Maria? Festejar essa data tão importante, primeiro aninho do Davi, né? É, primeiro aninho de Davi. Tá muito feliz? Graças a Deus, tudo bem. Quantos filhos tem a senhora? Eu tive muitos filhos, mas já morreu a metade. E ficou a senhora aqui? É, mas era na Bahia que eu morava, eu morava aqui. Aqui, só aqui em São Paulo, eu tenho três filhos de mulher e um filho de homem. Ele estava aqui, ele saiu aí, e morreu os outros. Eu tive seis filhos de homem. Que beleza, hein? É, morreu quatro, só tem dois vivos, dos homens. E das mulheres, todas elas estão vivas. Agora aqui eu tenho quatro aqui na Bahia, aqui em São Paulo. Em São Paulo tem três, porque uma foi embora pra... Não, vamos lá ver São Paulo. Ó, pra Guaiana não, esqueci o nome do lugar. Tem o filho mais velho, mora em Guaiana, mais velho. Que é esse, que é esse, e esse que mora aqui, mora na de Bahia. Que beleza, é uma família grande e feliz, né? E aqui dentro de São Paulo, aqui em Bragança, tenho três filhas e mulher. Que beleza. É a Glorinha, que é a vó da vizinha. E essa outra baixinha que está ali, e, deixa eu ver, e essa da vó da de listra. Que beleza, uma família grande e feliz. E hoje, mais um motivo, né? A nova geração chegando, a senhora presenciando. Que alegria poder presenciar o nascimento de um bisneto, né? E comemorar o aniversário. Ó, eu tenho um jatatara neto. Que beleza, dona Maria. Jatatara neto. Neta, quase... Aqui tem tanto neto, que eu não faço nem a conta. Isso que é bom. Isso que levaremos na vida, cada momento que vivemos, cada momento que celebramos. Parabéns, Ju. Vou fazer, no dia 2 de fevereiro, vou fazer 93 anos. Parabéns, que Deus a conserve sempre. Lhe conceda uma vida ainda bastante longa, viu? Que a senhora possa ver o pequeno Davi crescer. E possa ir no baile de formatura dele e dançar com ele, hein? Dançar com ele? Ah, não dá não. Dá sim, tá forte aqui, tá inteirinha. Dona Maria Bispo, marcando presença no primeiro aniversário do pequeno Davi. Prazer, um abraço.